Fala galera! No level cap 113 nós tivemos a adição de uma carta de luva shiny no evento Wishing Pool. Então neste vídeo eu quero conversar com vocês sobre este evento em específico e o que esta carta representa para quem pode adquiri-la, certo? Então vamos começar indo para o nosso evento Wishing Pool e neste evento aqui especificamente para quem for novamente do level 113 para cima terá a opção de pegar a carta de luva shiny Anfritit. Esta é uma carta sensacional para o seu pvp pois olhem só nós temos aqui uma carta muito forte que custa no evento da roleta um coração da glória e para conseguirmos um coração da glória são necessários seis mil giros na roleta. Então percebam a importância desta carta e também o baita desconto que nós recebemos quando ela foi colocada neste evento. Ela tem como atributos principal ataque e tem na cidade e vejam só o efeito especial dela. Ela vai dar um slash para atacar os inimigos que estiverem no caminho dando um dano relativamente alto. Não é um dano absurdo, certo? Mas o mais importante dela é o que vem a seguir. Ela vai remover todos os efeitos de controle do personagem e também vai habilitar um escudo. O que que isso significa? Se você estiver congelado, estunado ou qualquer coisa você poderá utilizar a skill da carta de luva para sair deste efeito de controle. Junto com isso você vai ter um escudo. E olhem só galera, esse escudo conforme você consegue um melhor refino na carta ele vai proporcionar mais HP e aqui no nível 1 é 35% de HP com duração de 5 segundos. E olhem que legal, depois que você utilizar essa skill pela primeira vez, você pode, dentro de 5 segundos, utilizar ela novamente. Neste segundo uso da skill, você vai dar a mesma quantidade de dano. No entanto, você vai deixar os inimigos mais lentos em 60% por 3 segundos. Os inimigos que estiverem em montarias receberão um Stun por 2 segundos. Galera, Stun é o que mais deixa um personagem forte no PVP. Então percebam como essa é uma carta muito voltada para o PVP e que vai deixar o seu personagem com mais mobilidade por melhor dar este Slash à frente. Vai também dar escudo, remover efeito de controle, dar slow nos inimigos e Stunar aqueles que estiverem em montarias. É uma carta extremamente forte, certo? Os outros prêmios que nós temos para a carta Shiny são os mesmos dos meses anteriores. E aqui nós temos o Cavaleiro das Sombras, que é uma carta também bem interessante para a sua build e principalmente para o seu PVE, certo? E galera, no resto nós temos skills de 1 a 7, ranking 3 de runas. Também temos esta seleção de pedras de montaria. E o último prêmio precioso é Grimório do Stigma ranking 3 ou 2 Grimórios ranking 2. No resto continua exatamente da mesma forma que o mês anterior. Nós temos como prêmios clássicos seleção de medalhas de montaria. Também temos seleção de Pérolas vermelhas e isso é muito importante para você desbloquear mais slots lá na sua aba do Renascer. E também temos aqui a seleção de um mecha dourado. Lembrando que ele foi classificado agora como um prêmio clássico e não mais como um prêmio precioso. No mais a gente tem os mesmos scrolls do castelo, temos o pack de conchas, temos poeira vermelha, mecha roxo, aqui nós temos a areia estrelar e também estrela de prata e cristal para a trilha do zodíaco. Então galera, vale muito a pena vocês investirem neste evento caso vocês possam chegar até o final e adquirir uma destas cartas Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar também. Se inscreva no canal, até a próxima e valeu!